Olá galera da Oficina do Cidante, eu estou aqui para dar uma dica de sociologia sobre classes sociais. O texto é Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. Esse texto foi intitulado originalmente Manifesto do Partido Comunista, foi publicado pela primeira vez em 1848, ou seja, meados do século XIX. É um texto que se tornou um clássico das ciências sociais, da sociologia, vale a pena ler. Nesse texto os autores vão discutir a questão das classes sociais, o antagonismo entre proletariado e burguesia. E aí vai haver toda uma discussão sobre o modo de produção capitalista, enfim, uma crítica ao modo de produção capitalista. Ele é uma, afinal, o texto conclui com uma convocação universal aos trabalhadores do mundo, para que se unam contra a opressão burguesa. Ele é um texto acessível, de leitura relativamente fácil, lançado aí do primeiro e segundo anos do ensino médio, podem ler. Ele está disponível online, embora existam também versões impressas que vocês podem adquirir em livraria, como é um texto curtinho, não é caro, é um texto baratinho. Vale a pena ler, você vai enriquecer o seu léxico, sua bagagem cultural com essa leitura, e vai aprender mais sobre classes. É isso aí.